Senhor presidente, demais deputados, é a oportunidade que a gente tem de debater, de falar nossas ideias, é aqui, é nesse momento. É óbvio que a casa, ela vai aprovar o fundo, o fundo que tira dinheiro do FECAM, que é uma área, senhor presidente, importantíssima, e que não foi fácil garantir um percentual do royalty do petróleo, do pré-sal, para essa área de segurança, não foi fácil. Eu votei contra, e já expus aqui a minha convicção em relação a isso, o orçamento para a área da segurança em 2018, está na base de 11 bilhões, e não é um valor, um percentual, tão baixo que vai resolver o problema da área da segurança, não é. Os deputados aqui dentro da casa, a grande maioria da base do governo, deveriam ficar com o pé atrás, porque várias leis aprovadas aqui, vários encaminhamentos não foram cumpridos pelo governo. Então, eu tenho convicção que não é esse valor comparado aos 11 bilhões do orçamento que vai mexer com a área da segurança. No entanto, senhor presidente, eu apresentei seis emendas a esse projeto. E essas emendas, elas, obviamente, serão para aprimorar o projeto. Uma delas é a questão da área da saúde. E eu tenho que reforçar aqui que a nossa luta é todo dia, a nossa luta pela área da saúde é todo dia. Então, eu vou pedir aos nobres deputados que a saúde, como é a partidária, que a gente se una à PEC 40, que já é de todos os deputados, para que não só seja publicada, mas que garanta, na publicação, o prazo para a apresentação das emendas, que são cinco sessões. Eu já tinha conversado com o presidente que essa questão iria para o ano que vem. Agora, o que não dá para a gente entender é o porquê que todas as PECs foram publicadas, os relatórios foram publicados, e justamente essa, da área da saúde, não foi publicada. Eu não consigo entender. Talvez, realmente, por ser uma minoria, por ser mulher, por ser sozinha, talvez a gente tenha que virar mais leoa aqui dentro do que nós já somos. Mas, voltando à questão da segurança, eu apresentei seis emendas, e uma delas é justamente para isso, senhor presidente, para não caracterizar, não deixar esse valor ser usado para pagamento das OSs. É fundamental que a gente tenha uma segurança. Deixar claro que os gastos com a área da saúde, eles não podem ser através desse fundo de segurança. porque, a exemplo do Fundo de Combate à Pobreza, o governador cansa de usar o dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza para investir em saúde e dizer que está utilizando os 12% da área da saúde. Então, nós botamos uma emenda para proibir isso. O recurso da área da saúde, ele é do Fundo Estadual de Saúde, que tem que ser colocado os 12%. A outra emenda, senhor presidente, é proibir os gastos desses recursos do fundo com organizações sociais, que nós também acompanhamos todo o orçamento da área da saúde e a gente vê que o governo, para mascarar a falta de investimento na área da saúde, usa outros fundos. E, para terminar, senhor presidente, eu fiz uma emenda que propõe convergir todos os fundos que já existem. Nós temos o Fundo da Polícia Civil, nós temos o Fundo da Polícia Militar, nós temos, inclusive, o Fundo dos Bombeiros, que não está na lei, mas que pode ser acrescentado, se assim entender que a área do Corpo de Bombeiros também é a área de segurança. Mas são vários fundos, senhor presidente, e que tem que convergir para o Fundo Único da Segurança, para que realmente possa ser feita gestão para a área da segurança pública. Juntar todos no Fundo Único, já existentes nessa área, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e formar esse grande fundo de segurança pública, que seja realmente para melhorar as condições que os nossos profissionais, que são responsáveis para dar segurança a toda a população do Rio de Janeiro que possa realmente melhorar a condição desses profissionais. Para concluir, por favor. Para terminar, senhor presidente, eu queria saudar o pessoal do Carmo, da cidade de Carmo, da cidade de Nova Friburgo, os professores que estão aqui lutando. Na realidade, nós temos já 10 profissionais que estão em Brasília fazendo greve de fome, para defender os aposentados e tentar barrar a reforma da Previdência lá em Brasília. Então, vocês estão de parabéns de estar aqui lutando pela garantia da aposentadoria. Permite uma parte? Uma parte, deputado. Hoje não. É muito breve, senhor presidente. Eu gostaria de estar agradecendo a vossa excelência, agradecendo também ao deputado doutor Deodalto. Hoje, pela primeira vez, a Comissão de Saúde desta Casa cumpriu o que dita o artigo 36 da Lei Complementar, número 141 de 2012, que determina que o secretário de Estado de Saúde deve apresentar anualmente o quadrimestre relacionado ao ano anterior. Então, isso nunca havia sido cumprido e nós hoje realizamos uma audiência pública que começou ao meio-dia com a presença de várias classes, de várias categorias, com a presença de vossa excelência e com a presença do secretário de Saúde e fizemos aquilo que determina o artigo 36 da Lei Complementar, número 141. E em fevereiro, o secretário já se comprometeu a estar apresentando o terceiro quadrimestre, setembro, outubro, novembro e dezembro. Obrigado, deputada. E o que é melhor, deputado Fábio, é que ele agora vai apresentar as mazelas. O que é que não foi, não conseguiu implementar? As dificuldades que se teve com a área da saúde, para que nós possamos ajudar, para que nós tenhamos o conhecimento das informações, nós que eu falo nós da saúde, mas todos os deputados para poder ajudar a área da saúde. Obrigada.